Atualizou finalmente o Legend Battleground e resolvi trazer pra vocês essa magnífica atualização Agora o Jun, esse personagem vermelho aqui, ele ganhou novas habilidades, na verdade é a habilidade número 4 E também o teammate, então ele tá basicamente completo, só tem uma habilidade de ult, mas futuramente chegar mais com certeza, tá bom? Então vou revelar pra vocês aqui como é que é essas habilidades, então antes de tudo vou mostrar algo pra vocês E aí amigo, como assim você ainda não tem acesso antecipado em plenos 2024? Mas hoje eu irei resolver seu problema com a Flop Robux A Flop Robux é um site onde você pode comprar Robux muito mais barato E em comparação com o valor do mercado, ela simplesmente tá com 50 a 60% de desconto Mais ainda quando você usa o meu cupom, Empire, na hora da sua compra E pra fazer a compra é a coisa mais fácil do mundo Basta você colocar o seu nick, a quantidade de Robux que você quer e usar o cupom Empire A compra é feita através de Game Pass, assim como eu mostrei várias vezes aqui no canal E caso tenha alguma dúvida, tem o site ali o tempo inteiro pra te responder E assim que você fizer a compra, eles irão comprar sua Game Pass e irá ficar pendente Dentre alguns dias, entre 5 a 7 dias o Roblox te manda Corre agora no link na descrição e nos comentários fixados E compre na Flop Robux E lá na Flop você também vai encontrar as famosas CT, tá bom? CTzinha com bastante frutas Com tudo que você imaginar, né? Com várias raças de AV4, blá 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 Lá se encontra de tudo Então vai lá dar uma olhada, não perca tempo, tá bom? E a melhor forma de vocês comprarem Robux atualmente Que eu passo pra vocês Então vamos lá A habilidade número 4 é literalmente essa daqui, ó Olha isso, cara Que personagem que tá sinistro Outro detalhe Cadê o NPC, meu Deus? Ele, ô louco, ele voa muito longe Basicamente eu vou mostrar a habilidade número 1 aqui pra vocês tudo de novo Tá, número 1 é essa Tem umas que tem variante aí, eu acho que é número 2 Eu não sei como é que usa essa variante número 2 Não faço ideia Ó, número 2 é esse aqui Mas eu não faço ideia de como usa essa variante, tá? Aí depois tem o número 3 que faz isso aqui, ó Quando você tá perto ele faz isso daí É absurdo, tá? Ó, da hora, da hora Aí agora tem a variante número 4 Que é você jogando pra cima desse jeito Olha o que acontece, cara Que surreal, não é mesmo? Muito brabo, ó, velho Brabo demais O personagem tá insano E provavelmente vai estar muito Batendo de frente com esse Martial Legend, com certeza Agora vamos para finalização Tem finalização também, Pai? Tem sim Vou mostrar pra vocês Olha isso Não, não teve finalização ainda Infelizmente eu não consegui fazer ela Ah, cara Eu acho que tem que fazer o combo, talvez Sei lá, variante Não faço ideia Ah, é número 3 que tem finalização Nessa daqui não, número 4 Esqueci Esqueci disso Mas vamos para a ult então Que a ult é essa daqui Olha que negócio Brabo, mano Brabo, tá? Olha que sinistro Atira os, né Os Os clones dele E aí ele ativa a ult dessa forma O número 1 Ele usa essa garra aqui, ó Aí depois quando cai Você mira na pessoa E começa Toda essa cutscene aí, ó Hit kill, mano Hit kill A massa Olha a briga Que sensacional Isso é cinema, amigos Olha isso, cara Que insano Tá louco Isso aqui é brabo demais Olha o poder disso, velho O NPC voou lá na parede, coitado E é isso Essa é a ult, ó Tem como você tentar lançar longe Mas às vezes não vai funcionar Então você tem que estar Um pouquinho perto assim, ó Que nem aqui Eu acho que aqui pega ainda Pega, pega assim Mas você tem que acertar as garras Que fica melhor ainda, tá bom? Olha que insano, cara Que parada louca Ele brigando e tal Vamos ver se vai ser hit kill Real, é hit kill Não tem jeito Olha o estrago, cara Não tem jeito Eu tentei ainda não eliminar ele Olha o estrago Que que é isso, meus amigos? Mas bora pro servidor comum Que eu quero amassar geral Olha o maluco Vendo ali Opa Quer brigar contra mim? É sério? Nossa, deu ruim Deu ruim, meidei Socorro Ih, toma Toma ali Dá-lhe soco E toma ali E você, amiguinho azul Bora brigar aí, você Toma Vamos ver Eita Eita, que que é isso? Ninguém quer brigar contra mim? Aê, o maluco quer brigar assim Esse aqui quer brigar Então tá bom, amigo Venha, ruxa Ruxadão, bora Ih, não quer vir não? Eu vou até você então Olha isso Olha o que vai acontecer contigo, amigo Toma isso Meu Deus, que insano O negócio aqui é insano, não Eu não consegui pegar Como que eu não consegui? Oh, ele tá com a mesma coisa que eu, hein? Isso aqui tá da hora Tá muito louco Toma Vem, vem, amigo Venha Ruxa, ruxa Isso Quase Nossa Peguei Toma Toma Não vou dar a volta nele aqui, ó Peguei de novo? Não peguei não E agora faquinha Olha o que eu vou fazer Ah, a estratégia foi boa Mas o jogo deu delay aí Me atrapalhou Oh, não sei o que tá acontecendo, gente Tá muito delay Muito delay Socorro Que isso Que delay é esse? Amigo, calma Eu tô com delay Gente, é sério Tá batendo sozinho Às vezes Toma Agora voltou ao normal Ih, deu ruim Quase que ele me pegou Se eu não escapo dessa faquinha aí dele Ih, toma Dá-lhe Agora, ó Peguei de novo Joga longe Quando ele voar longe Eu vou e dou uma ruxada Quando tá fazendo combo de parede Ih, quase Ih, toma Peguei Ah, moleque Eu vou usar o combo nele Eu vou realmente usar a habilidade aí Fica vendo Eita, quase Quase, amigo Que você tomou uma surra pra mim Desse jeito é que você está vendo Olha isso Se fosse a finalização Ele ia pagar caro E não foi Venha, venha Ih Finishing Adeus, amiguinho É isso Amassei ele Deu trabalho até, viu Falo pra vocês Nossa, surra ali, ó Que da hora A briga aqui tá sinistra Vem, vamos brigar com esse carinha agora Joga pra cima Ele vai sair do ataque Saiu Oh, quase desviei Esse cara é bom Meu Deus Ele É bom Ele fez muito aqui o recente Nossa, eu botei defesa Mas não consegui bater a tempo, gente Então eu tô muito perdido Muito mesmo Vocês têm ideia Vem, ruxado Venha Vem, ruxado Bora Bora Ruxadão assim Ah, eu bati na defesa dele Ele conseguiu me bater ainda Que mentira, mano O cara é brabo mesmo Olha, olha isso O cara tá fazendo comigo Não, eu tô apanhando Virei saco de pancada dele agora O cara só vive pulando Toma, peguei Aqui eu peguei Ó, toma Não é sempre que eu vou vencer uma luta, amigo Mas essa eu tô querendo Queria vencer, viu Queria vencer ainda Nossa, a falta que ele deu O que esse cara fez em movimentação Foi essa O cara deu um dash Depois da outra Habilidade mais especial Mais brava de todas Foi quase, hein, amigo E Toma Ah, que isso Bati nas costas dele E não pegou, gente Vocês viram O que acontece Quando o ping é ruim Quando o ping Parece que o sua Transcelulação é ruim Olha isso Aí já era pra mim Não teve jeito não É morri, ó Morri morrendo Mas pelo menos Não finalizou eu, né Ó, deitadinho Ó, de boinha Vou brigar Contra esse maluco Aqui agora Toma, então Opa Por pouco E Ah, de novo Sai daqui, louco Sai daqui O culpado brigando Ele veio me encher o saco O que que é isso Ele vai embora pra ult Eu acho que ele vai usar ult também Ou não Não sei Mas eu sei que eu vou tentar pegar ele Peguei daqui, hein Busquei daqui quase O cara vai correr agora Igual um louco de mim Não tava vindo atrás de mim Vem agora Vem agora, fracote Venha, fracote Vamos ver se ele vai Vai vir mesmo Ih, toma Ih, quase Quase peguei ele Ah, vai ultar também Eu realmente preciso entender Algumas coisas a mais Nesse jogo aqui Faz tempo que eu não jogo ele E tá surreal, mano Opa, peguei, amiguinho E tipo assim, ó Ô, louco O cara saiu do meu ataque Enquanto eu tava batendo ele Esse é pro player Ih, toma Vamos buscar você lá em cima, então Nossa Que isso Ficou em pé ainda O cara é um deus É um É um deus do submundo Oh, não consegui acertar ele ali Então beleza, né Vamos acertar por aqui Ele não cai Ele fica em pé É um muralho, ó, maluquinho Ih, toma Aqui, ó Joga pra cima Dá a volta e Bate Ah, que isso Errei feio Ih, você vai morrer Amigo aí, ó Eu vou fugir a tempo Nossa, eu fugi muito a tempo Agora o carinha morreu Nossa, o carinha morreu, gente Coitado dele Eu acho que morreu, hein Foi jogado igual um nada Por aí É isso Esse malucutado aqui Que isso aqui, malucão Tá o dado, é Tá o dado Vamos ver se tá o dado mesmo E o bom é que essa variante Dá nem pra tentar fugir, mano É sério Olha isso Nossa O cara tá tocando Uma musiquinha aí de ult E tem alguém querendo me bater aí, hein Eu percebi isso agora Nossa Deu ruim Ele vai vir na minha direção Quase Por pouco Quase Nossa, amigo E agora acabou o seu ult, né Acabou o seu ult Foi isso mesmo E toma E pega ele Dá-lhe surra Ele vai voar pra cá Eu dou a volta e pego ele aqui Nossa, quase que eu peguei Por pouco Que isso, amigo Cê acalma, meu amigo Cê acalma Eita Cê acalma E Peguei Ah, moleque Esse carinha é até que Vai dar pra brigar de boa Ó Joga pra cima Toma É o combo rapidão Para não demorar mesmo E bate no chão assim Que ele vai desmontar Opa Achei que ia dar tempo de acertar E não deu Não Fui puxado Como Eu tava longe Eu tava muito longe O carinha também foi arremessado Só que ele quitou, gente Ela aproveitou a oportunidade E quitou do jogo E você Quer brigar? Ué, quem é esse carinha? É inscrito, talvez? Ih, me pegaram na ult aqui Socorro Tô apanhando Tô apanhando Ai Vou sair Vou dar uma esquiva aqui, ó Pra escapar E daí eu vou esperar ele cair agora Quando ele cair Eu vou lá e tomando esse maluco Ih, pego ele Ah, não Tentei pegar nele Mas não deu Meu Deus O cara tá brabo O cara tá brabo Ele tá zangado E agora? Vem, vem Ih, peguei Peguei Nossa, olha isso Vamos amassar ele agora Pra ele aprender E agora o número 3 Seguida Toma Morri Morri muito Vou me esconder aqui Dentro das árvores Acho que ele não vai me acertar não Não acertou ninguém ali Coitado Tá triste essa situação pra ele Sei que o cara tá com ult Mas não vou continuar agredindo não Ou o cara quitou não, gente Ele tá no jogo ainda O cara que eu tava enfrentando antes Que era até meio bom de briga Olha ele aí Olha ele Olha ele A maçã do NPC, cara Ele amassa O NPC O inamassável E toma E agora? Peguei Nossa, peguei muito bem Joguei ele longe lá naquela hora E agora só dei a voltinha assim Ó Já vou pegar aqui quase, hein, amigo Ô, você veio diretão assim? Diretão assim Você acha que eu sou quem? Você acha que eu sou fraco assim, amigo? Você acha que eu sou fraco? Hein? Ó, colocou defesa Mas não time errado Que eu vou te bater agora Olha isso Dou a volta Bato de novo E jogo pra cima E bato desse jeito aqui Toma Dou a volta Giro Bato aqui pelas costas Jogo pra cima, ó Ó, joga pra cima Pra ficar legal, né? Olha a surra Que esse maluco tá tomando E agora? Toma Nossa, a finalização Vai cantar agora, gente, ó Olha a finalização, hein Ah, não tem não? Sério? Eu não sei fazer finalização Nenhuma também E pra finalizar Vou usar a ult Aqui no servidor comum Que eu não usei ainda Eu vou usar no mesmo cara Pra ver se ele quita Eu vou usar, hein Ó, no cara dragão aqui, ó No maluco que tá usando dragão Ele fugiu Fugiu Sei lá o que ele tá fazendo Mas eu vou enfrentar ele Ele tá usando as habilidades Tudo que ele tem ali na mão Não tá nem aí O maluco tá nem aí Mas vem Vamos ver se você é isso tudo mesmo, amiguinho Vamos ver se é isso tudo mesmo Ele vai quitar Ele vai quitar Ele vai quitar Quita não, amigo Quita não Não quita não Quitou não Quitou não Eu tô errado Tava muito errado Ih, peguei Ih, toma Dá-lhe garra nele E depois Dá-lhe sua Aí quitou Realmente Eu tô batendo no vento Aí, ó Ó, batendo no vento Que que é isso? Que da hora Ó, ó, batendo no vento Que brabo Muito brabo Ó Incrível Mas é isso então Esse foi o vídeo pra vocês Vou tentar usar mais uma vez Calma aí Vamos lá pra frente Que eu vou usar de novo Ó, eu vou conseguir usar mais uma vez ainda Eu vou usar nesse carinha que tava De ult a última vez Ih, toma Combo de parede nele Olha o combo de parede aí Pra quem não sabe como que é Beleza? Toma E toma E agora, ó Cortizão Ô, amigo Você me atrapalhou, cara Você me atrapalhou finalizar ele com a ult Que que é isso? Aí não pode Uma situação dessa Ih, toma Quase, quase, quase Vai Quase Agora eu vou finalizar ele então de soco Não vai ter jeito Finalizar ele de soco mesmo, ó Toma Ih, dale aqui, ó 2x1 não, amigo Sai daqui Vocês tão me atrapalhando Me atrapalhando muito Toma Ih, toma Joga pra cima E dale 3x1 O cara tá dizendo Eu não tenho culpa não, amigo Os caras tão me atrapalhando aqui Eu tenho um nada a ver Ó Quase Quase E toma E agora Toma Finalizei ele Dale Os caras nem atrapalhou depois, tá, gente? Olha essa finalização que insana, velho Que que é isso? Mas é isso Fui